Música Prossegue aqui no plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados a análise da revisão da meta fiscal de 2015 do governo federal. Os líderes dos partidos já indicaram como vai ser o voto dos partidos em relação a revisão da meta e prevaleceu o sim. Isso indica que a revisão da meta pode ser aprovada nessa sessão conjunta do Congresso Nacional. Nesse momento, os líderes de partidos da oposição e também parlamentares estão se utilizando de um método para retardar o início da votação, que é a chamada obstrução. Ou seja, eles estão discursando no plenário. Pelo regimento interno do Congresso Nacional, esse processo pode durar até quatro horas, mas depende de um entendimento dos parlamentares que estão no plenário, de uma decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, para encerrar esse processo antes desse período. Assim que isso ocorrer, que for encerrado esse período de discussões, está pronto o momento para que ocorra a votação do mérito dessa questão da revisão da meta fiscal de 2015. É quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai verificar novamente o quórum de deputados e senadores que estão no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados. Nesse momento, estão mais de 400 deputados e mais de 60 senadores no plenário da Câmara dos Deputados. O que significa que os partidos de oposição provavelmente não poderão utilizar de outro método de obstrução, que é retirar os parlamentares do plenário, porque mesmo se eles fizerem isso, vai existir quórum para que ocorra a votação mais tarde, aqui no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, o PL nº 5, foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e revisa a meta de ajuste fiscal de 2015 de R$ 66,3 bilhões para até um déficit de R$ 119,9 bilhões. Essa mudança no superávit primário, na meta fiscal, de um resultado positivo para um negativo, segundo o governo federal, decorre de dois fatores. De um menor nível da atividade econômica em 2015 e da diminuição de receitas. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública. Ela é importante porque indica a busca de um equilíbrio nas contas do governo federal e também a capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada para que o governo federal cumpra a lei de responsabilidade fiscal. De Brasília, Paulo Lassalvia.